O Romulo Balbinotti, que também hoje, né, hoje tá comemorando também o Dia das Crianças. Romulo Balbinotti, você no clima de outubro. Conta pra gente aí outras atrações deste fim de semana. Pois é, Joelson dos Santos, agora a gente tá aqui no Setor 2, o Parque Vila Germânica. Olha só, Joelson, 46 mil pratos já foram vendidos nos três primeiros dias de festa. E aí não entra nessa conta os pratos que estão sendo consumidos nesse momento. Olha só, o pavilhão está completamente lotado, muitas famílias, muitos turistas aproveitando esse sábado especial, o primeiro sábado de Oktoberfest, pra consumir as delícias da gastronomia alemã. Eu vou chegar aqui, o Luiz Figueroa me acompanha, vou chegar aqui num casal de Blumenau que está aproveitando a Oktoberfest. O que você tá achando da festa até aqui? Boa tarde. Boa tarde, a festa tá muito bem organizada, comida muito boa, uma variedade de chopps incrível, a segurança, a limpeza do ambiente, o Blumenau tá de parabéns. Já almoçaram? Acabamos de almoçar, sim. O que tinha no prato? A gente comeu um breadwurst, um prato típico, alemão, uma delícia. Aprovado? Aprovado. E aí, o que você tá achando da festa também? A festa, a gente tava até comentando, ela tá maravilhosa, a organização, tudo tá mais ou menos, né amor, tá perfeito. A comida, então, a culinária tá fantástica. É um pouquinho diferente, tem alguma relação, dá pra fazer um paralelo, traçar um paralelo em relação às outras edições? Dá, a questão da segurança e organização, ela tá um diferencial em destaque. Obrigado, viu? Bom passeio pra vocês, o casal falando com a gente aqui no Balanço Geral e Joelso dos Santos, pra gente encerrar, eu quero conversar também com o Leandro Índio, que é o intendente da Vila Itopava, ele está com a gente ao vivo aqui. Índio, amanhã nós teremos uma programação toda especial lá na Vila Itopava, a partir das 10 horas, né, aproveitando tua presença aqui, passa pra gente a programação com o desfile que acontece lá na Vila Itopava. Boa tarde. Boa tarde, Romulo, boa tarde a todos os amigos da RIC. Amanhã, então, a partir das 8 horas, teremos uma feirinha no pátio da intendência, uma primeira feirinha na Vila Itopava com produtos artesanais, coloniais, produtos locais lá do nosso distrito. Às 9 horas, a concentração, na frente da Sociedade Serrinha, e às 10 horas, então, inicia o desfile da Oktoberfest na Vila Itopava. Bacana, então. O índio que é o intendente da Vila Itopava também, porque a Oktoberfest não se concentra apenas aqui no Parque Vila Germânica, né, tem os desfiles na Rua 15 de Novembro, hoje mais um a partir das 4 horas da tarde, e amanhã o desfile às 10 horas da manhã na Vila Itopava. Joelso do Santos, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Olha, o ar-condicionado tá ligado aqui, mas mesmo assim tá muito quente, tá muito calor, viu, Joelso? O pessoal que vem pra cá tem que se preparar. É com você aí no estúdio. O pessoal que vem pra cá tem que se preparar.